Pessoal, não vamos sem gênero. Política sempre foi a arte do possível. Nossos representantes pecam pela falta de ética, pela falta de preparo, ou os dois. E a cada quatro anos, o brasileiro é obrigado a ser prático. Democracia no Brasil virou escolher o menos pior. Por isso, em toda eleição fala-se muito do voto útil. Aquele voto que não é o ideal, mas serve pra alguma estratégia. Por exemplo, eu não quero que o PT continue seu projeto criminoso de poder. Então, eu voto no cara que não é de esquerda e tá na frente nas pesquisas. Pior que faz sentido. Garante uma alternativa pro Brasil fora do socialismo e de tudo de ruim que o PT representa. Mas muitos marqueteiros exploram o medo da população e manipulam a opinião pública. O discurso é bem simples. O meu candidato é o que tem a melhor chance de ir pro segundo turno. Ou, o candidato tal é o que tem a melhor chance de derrotar a esquerda. E assim eles transformam um voto de confiança, o seu voto a favor de alguém, num voto de desconfiança, num voto contra alguma coisa. E já no primeiro turno. O que fica implícito nessa história é que quem não pratica o voto útil tá dando um voto inútil. E isso é exatamente o que o mecanismo, o que o sistema quer que você pense. Porque é óbvio que a última coisa que a velha política deseja é a renovação. Mas como já dizia Einstein, é insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que os marqueteiros nunca vão te falar na propaganda eleitoral é que existe um número maior que os 30, 40% de intenção de voto no Lula. É o número de rejeição dele. E mais, todo mundo sabe que ele nem é o candidato de verdade. Chapa triplex, né? Bom, o fato é que se a esquerda for pro segundo turno, ela vai perder. E na real, é bem provável que eles nem consigam chegar lá. E seria interessante ter dois candidatos que defendem mais liberdade disputando a presidência, né? As últimas pesquisas mostram três candidaturas viáveis. Bolsonaro, Alckmin e João Amoedo do Partido Novo, do qual eu faço parte. E eu quero usar o final desse vídeo pra explicar por que o voto no João não é um voto inútil. Como a velha política quer que a gente acredite. Vamos lá! O cara quadruplicou a sua intenção de voto em um mês. Em cidades com mais acesso à internet, ele já pontua 5, 6%. É o único candidato de oposição à esquerda que cresce. O resto tá estagnado. O crescimento do João é tão evidente que você vai começar a ver inserções dele até na Globo. E a candidatura é tão viável que estão fazendo de tudo pra tirar ele dos debates e entrevistas. Não vai adiantar. O João Amoedo vai continuar crescendo. Porque essa eleição é aqui, online. Mas deixa eu falar um negócio. Eu conheço pessoalmente o João e a sua família. É um cara que começou como estagiário e conquistou tudo na vida. E vendo o descaso dos políticos profissionais com o Brasil, ele resolveu dar cara a tapa. Fundou o único partido que não usa o dinheiro público. Não fez coligação com o corrupto por tempo de TV. Não pegou atalho. Garantiu que só gente 100% ficha limpa entrasse no movimento do Novo. E acima de tudo, o João tem valores republicanos. Ele aceita divergência de opinião, inclusive no partido que ele fundou. Mas ao contrário do que mentem por aí, o João não defende a descriminalização de drogas. Não defende o aborto por conveniência. Não apoia ideologia de gênero nas escolas. Não concorda com o desarmamento civil. E não, ele não é um globalista. Pelo contrário, ao propor o fim dos privilégios das velhas elites políticas que parasitam o Brasil. Ele defende a soberania nacional e a liberdade de cada cidadão brasileiro. Bom, se você gosta da ideia de ter um cara assim como o João no segundo turno, compartilhe. E se você quiser receber esse vídeo por celular, acesse o link ou mande um WhatsApp no número 011-95932-0130. Muito obrigado.